Alô? Junco, será que a gente pode se encontrar agora? Agora? Eu tô de castigo. Não tem como eu sair de casa. Castigo? O seu pai acha mesmo que ele vai conseguir resolver esse problema te colocando de castigo? Pois é, você conversou com seu pai? Conversei. Péssimas notícias. Ele não gostou nada da ideia, né? Não. Falou que não vai me ajudar em nada e que se eu ficar com você que eu posso esquecer que eu sou filho dele. O quê? Ele tá pedindo pra você escolher entre ele ou eu? Basicamente isso. E você... E você, Jimin? O que você disse? Jimin, não me assusta. Quem você escolheu, Jimin? Eu e os bebês? Ou seu pai? Jimin, me responde! Junko... Sem a ajuda do meu pai, eu não tenho condição nenhuma de cuidar de vocês três. Ué, mas não é você que sempre dá um jeito em tudo? Porque pra você só o amor basta, né? Porque você sabe muito bem que se dependesse de mim, nem bebês teria mais, tá? Como que você consegue dizer isso tão friamente, Junko? Como você consegue dizer que se dependesse de você, você teria matado seus filhos há muito tempo? Matado não. Se eu tivesse abortado no início da gestação... Nada disso teria começado. A gente nunca existiria. Não teria dois bebês formados dentro de mim. Pra agora você falar que vai abandonar a gente. Teria sido muito melhor. Mas não, você sempre quis bancar o salvador da pátria. O pai exemplar, o que se preocupa com a vida dos filhotes. Eu não falei que eu vou abandonar vocês. Acabou de falar que eu não tenho condições de cuidar de nós três. E eu? Você acha que eu tenho condições? De cuidar de dois bebês? E detalhe, dois bebês que eu nem sei se eu vou amar quando eu nasci. Porque nesse exato momento... Eu não amo eles. Sendo bem sincero, eu tô adiando a gravidez. Eu tô adiando esses bebês. Eu tô adiando passar por isso. E eu só tô aguentando, fingindo que eu tô me adeptando com tudo isso. Porque eu achei que você ia me ajudar, cara, com as consequências dos nossos atos. Porque se eu soubesse que você ia me deixar sozinho... Eu não falei que eu vou deixar vocês sozinhos. Você tá colocando palavras na minha boca. Eu só não sei o que fazer ainda. E que bom saber que você não ama seus filhos. Seu ódio por eles sempre esteve muito aparente mesmo. Eu não sei por que eu tô chocado. Você nunca demonstrou gostar deles mesmo? O que que foi? Você me odeia tanto que o ódio passou até pros nossos filhos? Não é isso. É só que eu não tenho sido uma gravidez fácil pra mim. É que você só vê o seu lado. Você não vê as noites que eu passo vomitando, que eu passo passando mal. Você não vê o quanto eu tô odiando o meu corpo. Então não me julgue por não estar gostando, tá? Você tá sendo egoísta. Você só tá pensando em você. Eu tô sendo egoísta? Se eu não pensar em mim, quem vai? Porque você não tá pensando em mim. Na verdade, você nunca pensou em mim. Sempre nos bebês. A minha decepção maior agora é saber que você não tá pensando nem neles. A gente vai brigar mesmo? As coisas já não estão muito fáceis. E a gente ainda vai brigar? Eu só falei que eu não tenho condições de cuidar de vocês três. Sem o auxílio do meu pai. Eu não falei que eu vou abandonar vocês. Eu só preciso pensar numa solução. Eu sou menor de idade. Nenhuma empresa vai querer me contratar. Então eu não sei. Eu não sei de verdade o que eu vou fazer. Tem alguma ideia? Não, eu... Não tenho nenhuma ideia. Eu pensei que talvez você pudesse ficar com seus pais por um tempo. O quê? Antes que você coloque palavras na minha boca, deixa eu explicar. Você fica na casa dos seus pais até os bebês nascer. E nesse tempo eu vou fazer 18 anos. Nisso eu arrumo um emprego, começo a trabalhar. Então... Eu junto o dinheiro pra cuidar de vocês três. E aí a gente começa a morar junto. Que tal? Você acha que o meu pai vai querer sustentar os seus filhos por aqui de mim? Não, é só até eles nascerem. E talvez assim... Os seis primeiros meses. Ou o primeiro ano. Sei lá, só até eu juntar uma grana, sabe? Eu não tenho pra onde levar vocês. Você quer que eu faça o quê? O meu pai tá na mesma situação que o seu. Tá? Ele não aceitou isso, não. Eu não sei por que você tá contando com a ajuda dele. Uma ajuda que não existe. Pelo menos ele não falou que vai te botar pra fora de casa, né? Por que ele tá achando que você vai me assumir? Imagina qual vai ser a reação dele se ele souber que ele vai ter que continuar me sustentando e ainda sustentar os seus dois filhos. É isso ou nós quatro passamos a fome embaixo da ponte? Eu prefiro passar a fome embaixo da ponte do que depender do meu pai. Você fala isso porque eu não acredito que a gente vai passar por essa situação. Mas eu realmente tô falando sério. Eu não tenho pra onde levar você e muito menos grana. Quando é que você vai vir conversar com meu pai, hein? Como assim? Você já não conversou com ele? Já, mas você como o alfa pai dos bebês, você deveria vir aqui e dar uma satisfação pra ele, né? Afinal, você desonrou o filho dele. Você especificou pra ele que foi você que me embebedou pra ter uma noite comigo e depois ficar me ameaçando, me chantageando? Ah, agora é com a pessoa minha. Não é você que não sabe encapar seu pau direito. Não, é que eu acho bom você deixar ressaltado pro seu pai que você tá nessa situação agora por sua causa, tá? Não é como se eu tivesse me aproveitado de você, não. Nossa, Dimin, você tá se mostrando um bundão. Cadê aquele Dimin fodão que ia enfrentar tudo e todos? Cadê ele? Agora que eu não tenho mais o que fazer, que eu não tenho volta mais, que eu não tenho outra solução, você tá querendo pular fora? Eu não tô querendo pular fora, você tá colocando palavras na minha boca de novo. É o que tá aparecendo. Ó, eu vou desligar agora porque eu tenho que tomar banho. E ó, no jantar de hoje eu já vou informar meu pai que amanhã você vem falar com ele. Não, Jungkook, peraí, Jungkook. Jungkook. Amanhã às dez e se você não aparecer eu vou falar pra ele que você deu perdida e ele vai atrás de você. Tchau. Não, Jungkook, peraí. Com pressão não, Jungkook. Jungkook, não, não, Jungkook. Mô, você tá muito tenso, mozinho. Relaxa. Aquele filho da puta engravidou meu irmão, Sorky. E sabe o que eu fiz? Eu dei só um soco na cara dele. Sabe o que eu devia ter feito? Pegar dele pelo pescoço, dedado, no mínimo. Uns 20, 30 morros na cara dele pra ele aprender. Meu Deus, você ia matar o seu melhor amigo, ia deixar o seu irmão sem alfa, ia deixar o seu sobrinho sem pai. Tudo pra associar sua raiva. Roussaki, você sabia disso, não sabia? Ah, eu sabia por cima, assim, nada muito detalhado. Você sabia que o meu irmão tava grávido daquele filho da puta, cuzão do caralho e não me falou, Roussaki? Aí, Terra, não era eu que tava grávido. Pode ter certeza que quando for eu que estiver grávido, que você vai ser o primeiro a saber. Aquele filho da puta, ele vai me pagar. Ih, mô, para de picuinha. Já aconteceu, a cobra já entrou no buraco, já deixou o ninho dela lá, não tem como tirar mais, não. Agora vem cá, relaxa. Não quero relaxar não, Roussaki. Tô tentando resolver um assunto sério aqui, você que não transar, porra. Eu tô tentando te acalmar, seu merda. Mas se você quer ficar nervoso, então eu vou embora, que eu não quero macho nervoso na minha orelha, não. Dói. Tá, fica aqui. Se for pra eu ficar reclamando do Dimin com o seu irmão, eu não vou ficar aqui, não. Vamos no mínimo assistir um filminho, então. Não, eu quero fuder mesmo. Preciso me desestressar. Você pode vestir aquela roupinha que eu gosto? Tudo pra deixar meu bebê mais calmo. Já volto.